Olá, querido, graças e paz. É uma alegria estar por aqui e poder compartilhar com você princípios da palavra de Deus. Mas eu quero te pedir algo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Ative os sininhos para receber as notificações do nosso canal. Se você fizer isso, o YouTube entende que este conteúdo é relevante, então o máximo de pessoas terão acesso. E é isso que nós queremos. Queremos que o máximo de pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá. Eu quero conversar com você, refletir com você sobre uma pergunta. A pergunta é a seguinte. Qual a diferença entre experiência e intimidade? Existe uma diferença entre experiência com Deus e intimidade com Deus? Vamos conversar sobre esta diferença. E eu quero usar como referência Lucas capítulo 19, a história de Zaqueu. E eu quero ler com você. Lucas capítulo 19, a partir do versículo primeiro, diz assim a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu, escute isso, eu vou até sublinhar aqui, subiu a um sincômero a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu. Eu quero também sublinhar essa expressão. Desceu. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria em sua casa. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Eu quero usar esta passagem como a base para a nossa reflexão. A diferença entre experiência com Deus e intimidade com Deus. Durante a minha leitura, eu sublinhei duas expressões. Quais foram as expressões? Primeiro, subiu. E segundo, desceu. Quando Zaqueu sobe, precisamos entender o contexto. Zaqueu estava em cima de uma árvore, Jesus estava em algum ponto ali embaixo, e havia uma multidão. E por que que Zaqueu sobe? Zaqueu sobe para ver quem era Jesus. E quando ele faz isso, então ele tem uma experiência com Jesus. O que que é uma experiência, se não aquilo que você vive com Jesus no meio de outras pessoas? Vou repetir. Experiência é aquilo que você vive com Jesus no meio de outras pessoas. Só que tem um segundo momento, mais importante e mais profundo para Zaqueu. É quando ele desce. E ele desce para conhecer quem é Jesus. Olha que interessante. Ele sobe para ver quem é Jesus. E quando ele sobe, ele tem uma experiência. Mas quando ele desce, ele desce para conhecer. E é isto que nós chamamos de intimidade. Porque quando Zaqueu desce, ele desce para ir à casa de Zaqueu. E o que que é intimidade? Intimidade é aquilo que você vive com Jesus no secreto. E aí, meu amigo, morra você e eu de inveja. Porque nós não sabemos o que aconteceu. detalhes daquela, daquele momento de intimidade de Zaqueu com Jesus. Porque isto foi dentro do ambiente da casa de Zaqueu. Então, nós temos o momento em que Zaqueu sobe. E ele sobe para ter uma experiência. E ele desce para, então, desenvolver uma intimidade com Jesus. Eu entendo que é o tempo de nós, como igreja, descermos. É óbvio que a experiência com Deus é maravilhosa. Só que a experiência com Deus, ela aponta para aquilo que é esporádico. Mas a intimidade aponta para aquilo que é constante. Eu lembro um dia, eu queria ensinar isso para um amigo e eu perguntei a ele. Meu amigo, qual foi a última vez que você teve intimidade com a sua esposa? E ele, meio constrangido, disse, ô pastor, há quatro dias atrás. Então, eu perguntei novamente, e aí, como foi? Ele disse, foi bom. Eu disse, não, me conta detalhes. Como é que foi? Ele disse, eu não posso falar. Eu disse, por que você não pode? Ele disse, porque foi intimidade. E eu disse, pois é, é isso mesmo. O que você já viveu com Jesus que você não pode me contar? Queridos, nós estamos numa época onde se busca ter esses momentos com Jesus, já para transformá-lo em conteúdo para pregação, em exposição. E a intimidade, quando ela é exposta, ela corre o risco de virar pornografia. Você vai lembrar quando o apóstolo Paulo diz assim, eu conheço um homem, se no Espírito ou fora dele, eu não sei. Mas eu conheço um homem, que ele foi até o terceiro céu. E ele viu coisas. Gente, quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei numa expectativa, porque eu queria saber o que este homem tinha visto. Então, Paulo diz, este homem viu coisas inefáveis. O que significa a palavra inefável? Aquilo que as palavras não podem descrever. Ou seja, eu não posso contar o que este homem viu. O curioso é que o apóstolo Paulo está falando dele mesmo. Bom, você percebe a preocupação de Paulo. Primeiro, ele não queria falar da história como se ele fosse o personagem da história. E segundo, ele, quando vai descrever o que ele viu, ele não descreve. Por quê? Porque estava no campo da intimidade. Precisamos, como igreja, avançarmos agora na intimidade. É tempo não de subir. É tempo de descer. De conhecer profundamente quem é Jesus. E para eu finalizar, eu lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás. Onde nele contava a história de um pregador, de um homem de Deus, que certa vez alguém chegou para ele e perguntou assim, Pastor, qual é o segredo da oração? A oração tem algum segredo? E ele disse, tem. E eu vou te falar qual é o segredo da oração. Então, ele chamou a pessoa para bem perto e disse assim, Você quer saber qual é, de fato, o segredo da oração? E ele disse, quero. E ele responde, o segredo da oração é a oração em segredo. E eu quero que pensemos nisso. É maravilhoso termos experiências. E tudo aquilo que eu já vivi e vou viver com Jesus dentro de um culto, preste atenção, está na categoria da experiência. Porque a experiência é aquilo que a gente vive com Jesus no meio de outras pessoas. Mas intimidade é aquilo que nós vivemos com Jesus, longe das multidões. Na intimidade. Deus está nos chamando para esse tempo de intimidade. Que Deus abençoe você. Desejo muito que essa reflexão possa ter acrescentado à tua vida, à tua família e ao teu ministério. Que Deus abençoe e até a nossa próxima meditação.